Essa novinha é tarada e olha o que ela faz Essa novinha é tarada e olha o que ela faz Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta, 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 senta na piroca Agora vai sempre contrai Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta na piroca, agora vai sempre contrai O Felipinho vai matar, então vai, joga pra trás O Felipinho vai matar, então vai, joga pra trás Quer descer, 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 descer pro pai Quer subir pro pai, senta na piroca Agora vai sempre contrai Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta na piroca, agora vai sempre contrai Vai sempre contrai Vai sempre contrai Vai desce pro pai, joga pra trás Vem pro bumbum, sempre contrai Quer descer, 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 descer pro pai Quer subir pro pai, senta na piroca Agora vai sempre contrai Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta na piroca, agora vai sempre contrai Vai sempre contrai Essa novinha é tarada e olha o que ela faz Essa novinha é tarada e olha o que ela faz Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta, 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 senta Senta na piroca, agora vai sempre contrai Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta na piroca, agora vai sempre contrai O Felipinho vai matar Então vai jogar pra trás Quer descer, 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 descer pro pai Quer subir pro pai Senta na piroca, agora vai sempre contrai Quer descer pro pai, quer subir pro pai Senta na piroca, agora vai sempre contrai Vai sempre contrai Tchau, tchau.